Chegamos no quarto, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Olha o tamanho do parque que eles deram pra gente Deu upgrade, né? Ó, uma sacada aqui pro quarto, pro outro quarto São três sacadas que a gente tem direito, olha isso Aqui é o parque, ó Termas, só que tem o resort do hotel Que eu tô também Ó o Wind's Run lá, legal, né? Caso você ainda não me conheça Nós já estamos agora chegando no mês de junho Há quase oito anos De canal do YouTube Juntamente por essa plataforma aqui com vocês Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país E eu convido você a se inscrever nesse canal Dá um joinha pra gente aí, um likezinho Pra gente poder continuar crescendo cada vez mais E poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês De graça, aqui totalmente gratuito Pra vocês continuarem aqui com a gente No nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube Onde você pode falar comigo por e-mail Iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail Vídeos exclusivos todos os dias Além de lives exclusivos pra membros E poder falar comigo também por e-mail Já o grupo Ama o Alta Renda Participa do grupo de viagens Imersões de passagens aéreas todos os dias Passagens como essas, baratas Olha que baratas essas milhas Pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês Que tem no grupo Iniciante pleno Você também tem no grupo Ama o Alta Renda E pode falar comigo pelo WhatsApp Promocional uma campanha para o clube Ama Alta Renda Já o grupo Black Card Luxo Participa do grupo Black Diamante Imersão de passagens E ainda fala comigo direto pelo WhatsApp Tira dúvidas a qualquer momento Comigo pelo WhatsApp Maior especialista de cartões e bancos do país Você pode ter o contato comigo direto Pelo grupo do Black Card Luxo Seja bem-vindo Só clicar no QR Code aqui Vem pro nosso grupo Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira na área Aqui sabe onde nós estamos indo? Hoje é sábado, dia 11 de maio de 2024 Eu, minha mamãe, a Edna, ó Aqui atrás, o Edinho Estamos indo pra Olímpia No Mercury, é Termas Olímpia Mercury Tá? Termas Olímpia by Mercury E nós estamos saindo de Verão Preto agora Acabei de chegar de avião, adorei vir pra casa, né? A Edinha veio buscar no aeroporto E nós já estamos indo, né mãe? Pra Resort, está feliz? Muito Muito feliz Olha lá, né mamãe? Pena que eles não deixam o cachorrinho entrar A cachorrinha não pode ir O Edinho deixou lá em casa com o Guilherme E minha mãe tá aqui, ó Mãe, fala oi pessoal do canal Oi pessoal Mãe, manda um abraço pras mães Manda um abraço Deixa eu virar algo de celular pra vocês As mães do canal aí Eu mando um abraço pra todas as mães Manda felicidade, saúde e paz Mãe, quem não tem mãe? Quem não tem mãe vai no abraço também O abraço é o seu, né? É Para todos que não tem mãe Sinta abraçado por você, né? Para todos Para todas Mãe, você é de onde? Você é de Minas ou Paranaense? Eu sou de Minas Minas, que lugar? Vossas de Caldas Vossas de Caldas Então mãe, e qual que é a sua descendência? Italiana Italiana? Que chique, hein? Quem era da Itália? Meus bisavós Minha avó Como chamava seu avô? Você lembra? Perino Hã? Perino Perino E a avó? Perina Perina? É Ah, legal Show E essa é a vista Que nós estamos vendo, ó O Edinho está dirigindo o carro O carro dele, o Polo O Polo é aqui? Um Polo, ó Maravilha, ó Automático Chique E essa é a vista, galera É 32 graus aqui em Ribeirão Preto Ah, vou pôr para vocês ver 32 graus agora em Ribeirão Preto Olha a pista Que legal Essa rodovia que é, gente Sabe? Aqui é o Sertãozinho É o Alexandre Balbo É o Alexandre Balbo Alexandre Balbo, galera Ainda com o Sertãozinho Aqui tem muita plantação de cana de açúcar, galera Pode ver, ó Toda Do lado direito e esquerdo Vocês estão vendo aí, ó É tudo plantação de cana de açúcar Olha que maravilha Muita indústria aqui na região Que faz com que Ribeirão Preto Seja uma das maiores cidades do estado de São Paulo Se eu não me engano É a quinta ou a sexta cidade A cidade mais rica Do estado de São Paulo E uma Uma das maiores Uma das maiores do Brasil É, ó Olha que luxo aqui é Tá vendo ali, ó Araraquara, Ribeirão Preto Sertãozinho Que é o Monte Cabal Que é o Bedouro, tá? Nós vamos acompanhar uma viagem aqui tranquila É mais ou menos uma hora e dez Uma hora e vinte net Pra Olímpia E nós vamos nesse termo Eu aluguei É O hotel com milhas da Accor Na promoção Tá batendo na Black Da Accor Agora Foi no mês de fevereiro E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos É Eu gastei quantas mil milhas? É, Madi? É cinco mil milhas Cinco mil milhas da Accor Vai dar mais ou menos quinhentos e pouquinho E aí vai se hospedar Eu, Edinho e minha mãe Com café da manhã Então ficou muito barato É Quinhentos e pouquinho no resort, né? No Mercury Pra esse valor de milhas Tá? O avião Eu vim pela Latam Mas através da Voe Passarelo Eu paguei três mil milhas De Ribeirão Preto De São Paulo Com Gonhas Pra Ribeirão Preto Três mil milhas a Vinte e quatro e cinquenta Né? O mineiro da Latam Então vai dar mais Vamos falar o vinte e cinco Vinte e cinco, vinte e cinco e cinquenta R$75,00 a passagem Pra Ribeirão Preto Mais quarenta e pouquinho de taxa Vamos falar aí R$125,00 a passagem De avião Ribeirão Preto São Paulo com Gonhas São Paulo com Gonhas Para Ribeirão Preto, tá? São Paulo com Gonhas Para Ribeirão Preto Então, R$125,00 Com mais Quinhentos e pouquinho De Quinhentos e trinta Minha mãe, o Edinho Com os pontos da Accor Que eu faço parte Do Alce e Neto, tá? Vamos passar pelo primeiro pedágio Então eu vou mostrar pra vocês Nós vamos usar o pedágio É, o Connect Car, tá? Vamos passar pelo Connect Car, tá? Então, já vamos passar aí, ó A primeira cancela Que é o lado direito, tá? Então sempre A gente tá pegando o carro Você vai ver nos pedágios Ele informa qual é o lado Que você pode Às vezes a handwear É o lado direito e esquerdo E aqui É apenas o lado direito E tal O lado esquerdo Você pode ver que não tem Tá? Somente para quem tá voltando Então, ó São três São três cancelas Não, duas cancelas Abertas, ó Tá vendo? E aí a catraca Vai que é uma beleza, ó Deixa eu contar pra vocês Teve um dia Que eu tava vindo, né? Dirigindo pra Uatuba O que aconteceu? O carro Eu tava passando pro carro E de repente a cancela fechou A cancela fechou em cima do carro Bateu, né? Mas aí o cara veio correndo Eu falei, ó Se deu problema, vocês vão pagar Mas não aconteceu nada A cancela Ela abriu e fechou em cima do carro Então, às vezes acontecem essas coisas, tá? Galerinha, nós criamos agora o nosso canal No WhatsApp Então, lá nos stories do Instagram Tem O Edinho postou pra vocês Só clicará No nosso WhatsApp Do canal Black Card Russo Diamante, Viagens Também colocamos lá Se inscreva no nosso canal Do WhatsApp Pra dar uma força pra gente também Pra gente poder continuar crescendo Nossas redes sociais Nós estamos hoje oficialmente Né? No TikTok No Instagram No nosso blog No nosso site, né? www.altarendablog.com.br Também no YouTube E agora Também no nosso WhatsApp E também no nosso canal 2 Que é o Altarenda Retro Vai lá Segue a gente lá Que vocês vão gostar Tá bom? Os vídeos aí diretam pra vocês lá Fica mais fácil Pra vocês também Receberem as informações Tá bom? Bem, gente Olha que legal Essa vista, né? Nós estamos já no mês de maio, né? E a minha mãe Não tem a mãe dela mais Mas minha mãe A gente conversa Chegando um pouquinho mais próximo A gente Vou minha mãe falar com vocês um pouquinho mais Mas minha mãe fala que Dá saudade, né mãe? Sente saudade da boa? É, claro Sente saudade da boa Sente saudade da boa O que você mais sente saudade da boa? A sente, como? Conversa Vila dela Eu não sei, né? É Ela morava no bairro da minha mãe Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Ela morava no bairro da minha mãe Todo dia, né? É, né? Teru semana, né? Dei ela Boa e o quanto? Dei sim? Boa e de sim Boa e o quanto? Também Boa e o quanto tem seis A avó foi conhecida Né? Família italiana O que é xixi E eu e o Edinho Demos entrada no passaporte Italiano O Edinho é italiano O Edinho nem sabia, né? Se não é eu O Edinho nem sabia, coitado Eu nem sei que é italiano Ele achou que era alemão Ele achava que era alemão Ele achava que era alemão Eu falei, Edinho, você é italiano? Não é, você é alemão Eu falei, não, você é italiano Olha lá Unidinho, né? Olha lá Enalheceu, dá mais aquela bolinha Olha lá Né? O que tá fazendo pra conhecer? Tomou uns produtos aí Tá falando agora Naturais Gente, que legal Vocês não conhecem o canal do Edinho? Vai lá Ele criou agora um canal Que chama Conhecendo Lugares no Brasil No Youtube E ele tem agora um blog Que chama Conhecendo Lugares no Brasil também, né? O blog Vai lá conhecer o blog dele Conhecendo Lugares no Brasil no blog E Conhecendo Lugares no Brasil no Youtube Foi eu que dei esse nome pra ele Ele não tinha canal Eu falei, Edinho, faz um canal no Youtube E com essa viagem que tá fazendo aqui agora Ele vai postar lá No canal dele Tá vendo que legal? Canal e o blog Canal e o blog Tá vendo? Chique Já já eu volto com vocês Gente Chegando no segundo pedágio É... Dois eixos Aqui tá o carro, é? Vamos ver? De calma, você vai mostrar Então tá Já passou Acho que é dez e um pouquinho Vamos ver, vai chegar aqui, ó Ó Ele tá chegando no segundo pedágio Saindo de... Então, ó Nós saímos de Verão Preto, tá? De Verão Preto, aeroporto Tem um pedágio E esse é o segundo pedágio Né? Então, quando vocês virem pra cá Vocês vão ficar cientes de quanto que é Vindo pro sertãozinho Vindo pro sertãozinho, tá? Vindo pro sertãozinho, tá? Vindo pro sertãozinho, bebedouro É, o que eu mostrei lá no início pra vocês Sertãozinho, bebedouro Jogô de Cabal, né? Ó Ó Essa voz de português falando É de mentira, essa voz Meu Deus, meu Deus Ó Ó, gente Vamos ver quanto que é Esse daqui, galerinha lá Automático Vindo pro lado direito, tá? Ó Ó O flechinho mandando vindo pro lado direito E o pior que tem gente ainda Que não paga o sem parar, né? Olha, ó Vai pagar em dinheiro Olha aí, ó Aí faz fila Ó, vazio Tá vendo? Vazio Vê quanto que é, deixa eu ver se enxerga qual que é Qual que é? Não aparece Não aparece? Mas do lado vai mostrar o meio dela Vê se mostra Ah, não mostra Mostra, mas é muito Muito pequenininho Mas acho que é uns 10 reais, né? 9,50, 8 É Até agora não deu nem 20 reais Olha aí Ó Aí, ó Beleza A pista, muito legal Tá muito vazio Então o pessoal É Tá viajando esse aeroporto Tava lotado Lotado, lotado, lotado Aí eu passei na sala do Bradesco Né? E a sala do Bradesco, um horror, gente Nossa, esse que horror Só tinha café E o pau do pau Nossa, né? E o pior E tinha gente lá, né? Se acha, né? Aquela sala do Bradesco Nossa, horrível Ela é a cara do Bradesco É Quando eu tava perguntando Você matou? Eu fiquei pensando, né? O Bradesco é a cara daquela sala É E o pior que é um horror, né? Porque É só o Maldu É Demais Foi a primeira sala que eu voltei Não é? É? Ah, é porque Depois tinha Eu fui na... Antes não fui na Divanta Pra DRV eu nem fui também Aí na Divanta Eu também É Agora no Bradesco O pessoal O pior é porque você tá lá Que não tiver nem reclamado Né? Aquela sala horrorosa do Bradesco Gente do céu Eu não filmei Mas elas fazem um horror Acho que a pior é a sala da cidade Né? E Todo mundo em plano Mas só reclamação E o pior é que tinha um monte de gente lá na fila E tudo pro Cartão América Express Tudo Então a gente desanex que foi liberado no passado Todo mundo Nossa Vai dar uma sala horrível Melhor que ficar no sagão também, né? Se olhar por esse lado é melhor que o salão Melhor que o sagão Ó Tá vendo? Aqui é Pitangueiras, né? Pitangueiras Pitangueiras, galerinha, ó Aí, ó Dentro das ruas Rodovia Indo pra Olímpia Dá o que? Uma hora e vinte, né? De verão Uma hora e vinte É, a gente almoça lá, viu, gente? A gente almoça lá no hotel Ali o Cris, ó Olha lá Eu estou de Pitangueiras Aqui é o Pitangueiras, né? O que tem Pitangueiras pra fazer aqui? Nada Nada? Nada, gosta de serjãozinho, né? Serjãozinho já tem E o perdedor? Nossa, não tem nada De repente Nossa, não tem nada pro perdedor De Sertão Só que Sertão aqui já é melhor que Bebedouro Melhor que Cidade sem exercício Mas o pessoal Vem beberar o mundo também Então tudo é problema Mas quem nasce da cidade pequena, pessoal Acaba gostando, né? A gente que não está acostumado nisso É mais difícil pra gente, né? Roda Não quero, pessoal A estrada é toda vida reta, olha lá Pitangueiras, Viradouro Viradouro, acho que eu nunca fui Eu já fui Não tem nada de Viradouro Nossa senhora O pessoal sai de Viradouro pra ir pra Bebedouro Bebedouro, né? Bebedouro, né? É, viradouro não tem nada Sai da frente, jacaré Aí Lotado, não, gente Olha lá Pitangueiras Viradouro à direita Tuzina de Viracu Olha lá Tá? Então a estrada, galerinha É toda assim, ó Toda estrada é assim Só cana-de-açúcar Mato, cana-de-açúcar Tá vendo? Mas é uma rodovia boa, né? Chegamos em Bebedouro, ó Aí vem Aí, ó Tá vendo? Chegamos em Bebedouro Mãe Deixa eu mostrar a bolsa pro pessoal Que você ganhou de nato Que eu dei pra você de presente E a mãe Lá de Ubatuba que eu trouxe, ó Você gostou, mãe? Gostei muito O que que tem aí dentro? O que tem aí dentro? O que tem aí dentro? O sabonete, o chão Chapéu 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 Chica Chica Toma cafezinho da mãe Você gostou? Gostou? Gostou bastante? Ah, então tá bom, ó Chique, né? Bonita, né? Pra vocês verem, ó Tá A rodovia Muito legal, né? Olha lá Bebedouro Catanduva Catanduva eu já trabalhei lá também Bebedouro eu já trabalhei também, ó Aí, ó Sol forte, né mãe? Põe aí Devagar, né? Vebedouro Saída 395 Aí, ó Febedouro As casinhas As casinhas Seberina Seberina Seberina, né? A próxima já é Olímpia Agora a próxima, pessoal Já é Olímpia Então Dá uma hora e vinte Uma hora e meia de verão preto No máximo Tá? Aí Pessoal Olímpia Ó Termas Aqui tem vários resorts Eu acho, né? Ó Chegamos na cidade Vou andar um pouco de baverno agora Que agora tem muito soldadinho, né? No chão E olha que bonito Eu acho lindo essas árvores assim Chique Ó Olha o ônibus vinho De viagem Turismo Aí galerinha, as casinhas ali, ó Casinha de Coábia Casinha de Coábia Casinha de Coábia Quantos habitantes tem que saber? Oi Quantos habitantes tem aqui? Não Não sei Parece que são uns 50, 70 anos Ah mesmo, né? Essa é a entrada de Gaborandi É A gente liga na Tonha Não é? Não Parece As galinhas ali, galerinha Aí ó Um monte de galinhas Galinhas? É na rua Solta É claro Assim Tá bonito o tempo, né? Bonito Você vai aqui Vai lá No Natal aqui eles devem enfeitar Deve ficar bonito, né? Cidade pequena assim Fica muito bonito Os moradores devem amar, né? As crianças então devem Ficar felizes da vida Olha aí ó A Boteca do Zé Toda a cidade é a Boteca do Zé, né? É É Pessoal Chegamos ó Olha lá Termas Dos Laranjais Ó Tá vendo? E aqui ó Olha lá Termas Olímpia by Mercury Ó Olha lá Chegamos Sim Isso Leandro Vieira Chegamos no quarto Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Olha o tamanho do parque que eles deram pra gente Deu upgrade, né? Ó uma sacada aqui pro quarto Pro outro quarto São três sacadas que tem direito Olha isso Aqui é o parque ó Termas Só que tem o resort do hotel que eu tô também Ó o Winsham lá Legal, né? Ó Aqui É a sala Parece que tá numa Num apartamento, né? Ó Sala Ó Aqui Ó Aqui o quarto Ó Duas camas Ó Duas camas Ó Ó Aqui a sacada Ó Pra vocês verem Olha isso Né? Bem legal Corredinho Olha lá Aí aqui o banheiro Ó Minha mãe entra no banheiro Outro quarto Ó Outro quarto Outro quarto Só que a sacada já não tá aberta Eduardo não tá nada Ó Ó O parque Olha isso A gente vai almoçar agora Aí aqui ó A cama O roupão O Edinho vai abrir Vão abrir Abre Deixa ele em pé Aí Parece que ele é roupão pirata Aqueles vagabundos, né? Pode levar embora Será? Será que é de brinde? Lógico que não Resort Mercurio Aí ó Roupão Ó E o banheirinho Ó Aqui é o nosso Banheirinho Aqui é o nosso O nosso Ok Aqui já é o resort Do Mercury Só que eles estão em reforma E essa parte aqui ó Tá em reforma Tá vendo? Pra criança Pra cá Ed? Pra cá Ó Então ó São várias É bem antigo tá? Parece que era um palácio Mas percebeu que parece um palácio? Eu tô aqui no bloco É Málaga 4 É mais Novo e é enorme E A gente vai almoçar agora Quando você reserva Você pode reservar Café da manhã, almoço e jantar Tá? Caso não Você vai pagar a parte aqui as coisas O restaurante é terceirizado Então se você não fizer isso Vai pagar a parte Quando chegar aqui Tá bom? Tchau Mãe olha pra cima Mãe olha pra cima Olha pra esse palácio né? É A estrutura gente Antiga Bem antiga Esse não é o Termas tá? O Eder já vem no Termas É aqui do lado Aqui acho que é bom Só pra vir dormir É Um pouquinho Com a gente Mãe olha pra cima Mãe olha A estrutura Você olha pra baixo Não vai pros lados mãe Não vai ver nada Olha pessoal A estrutura é bem antiga né? Então o legal é você vir É pra ficar no parque né? O parque que aqui tem uma estrutura do lado que é o Termas. Como a gente só veio para as mães aqui, e minha mãe não anda muito, então tu tem que segurar ela, tá vendo? Tadinha. Então, não dá para levar para outro lugar longe. Mas é um hotel antigo, viu? Um hotel antigo, é bem rústico mesmo, bem, né? Bem assim, velho, e parece meio fazenda, né? Mas, o legal aqui é o Termas, que é aqui do lado, que é o parque. A gente vai almoçar, vamos almoçar agora, porque a gente está com... A gente não almoçou, a gente vai almoçar agora, né? Aí voltamos para a recepção. Voltamos para a recepção. Aí quando você esquece alguma coisa, a gente tem aqui chinelo, escova, igual tem nos resorts normais, né? Os ursinhos. Mas eles não aceitam pet. Aí, ó. Tem o bar, o cafezinho. a gente vai almoçar. Olá, bom? Aqui o restaurante, ó. A gente paga, caso você não tenha feito o completo, você vai pagar aqui na entrada, tá, ó. O bar, o restaurante, e aí você tem esse bifê com... As saladas, você pega à vontade, tá, ó. Saladinha. e o prato quente vai fazer agora. Pessoal, aqui, o cardápio. Tá. A bebida está inclusa? Também. O pudim, esse pudim de leite, ele vem com bastante calma? É. É feito aqui ou é aquele? É feito aqui ou é aquele? É feito aqui. Ah, tá. Pode ser feito aqui. Ó, pessoal, aí, caso você escolha aqui, tem frango, ó. Frango, parmigiano, estrogonofe, peixe, ó. Pode ser feito. São Peter, ó. Massas. Ok? E aí, é, mostrar pra vocês que nós temos direito a bebidas, tá? Então, tá incluso, é, você pode escolher bebidas, ó, tá vendo? Água, é, sucos, tá? E as saladas, ó. Não é aqueles resort que a gente está acostumado a conhecer, tá, pessoal? É uma coisa mais simples, tá? Pela aula. Mas passar o final de semana aqui acho que vale a pena. É uma coisa mais simples. Tchau. Tchau, tchau.